perseverança, compromisso com o seu próprio campo, comunicação em forma da transcomunicação com a sua aliança, equilibrando o seu campo mediúnico, mostrando ainda mais quais os caminhos a serem trilhados, quais os caminhos a serem direcionados degrau por degrau, olhando-se debaixo de uma longa escada. Esta escada é o seu propósito de vida, em que você já subiu alguns degraus, em que você ainda tem mais outros, infinitos outros a subir. E assim, na forma do tratamento com maior magnitude, possibilitemos que todas as estruturações que estejam prejudicando o seu ambiente mental e espiritual, seja diluído neste instante. Que a harpa de cristal possa equalizar, calibrar o seu campo neste momento, o seu campo espiritual e que em você se entrega, mobilizando todo o campo vital do seu espírito. Se permitindo ainda mais a receber o fluxo deste tratamento. Se permitindo ainda mais a receber o fluxo deste tratamento. Apoio 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 Recebendo todas as bênçãos em partículas conscienciais em seu espírito, acreditando as informações, graças a Deus.